Fala pessoal do canal Filhos da Malandragem Fala pessoal, um abraço a todos Como é que se chama essa planta na sua região? Eu sou nascido e criado no Nordeste do Brasil Em Natal, Rio Grande do Norte Mas hoje, atualmente eu moro aqui no Sul do Brasil Eu moro no Sul do Brasil Há sete anos E por aqui, essa plantinha aqui Ela se chama Ortiga de Exu Ortiga de Exu Ela é utilizada para trabalhos na linha de Exu Vou mostrar bem ela E eu quero saber nos comentários De que região você é E que nome essa planta tem Na sua região Porque por aqui é Ortiga de Exu E realmente, eu conheço ela há muito tempo por Ortiga de Exu Tá pessoal? Isso tem uma energia maravilhosa Isso tem uma energia maravilhosa Ai, ela do mar Olha só que linda ela, né? Maravilhosa Olha só Olha só Deus é bom, viu? Nossa Senhora Deus é bom Então, por aqui Ela se chama Ortiga de Exu Na sua região Como é que ela se chama? Curte o vídeo Compartilha Se inscreve no canal Um abraço a todos Sabedoria e malandragem Valeu, pessoal! E aí E aí E aí